O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, suspendeu a liminar do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que impediu o uso das novas placas sob o argumento de que primeiro seria preciso concluir o novo sistema eletrônico de informações para não gerar gastos aos contribuintes antes de fornecer o sistema integrado de segurança. A União entrou com o pedido para suspender a liminar e afirmou que a paralisação do novo modelo prejudica os estados onde a alteração do sistema já foi solicitada e gera prejuízo também ao Serviço Federal de Processamento de Dados. Na decisão, o presidente do STJ afirmou que o novo modelo é um avanço em matéria de segurança pública, por facilitar a troca de informações online. O ministro disse ainda que, diante dos investimentos que já foram feitos, não é possível retroceder o processo de implementação já parcialmente instalado em alguns estados. E destacou que a União fará uma economia de aproximadamente R$ 25 milhões por ano com o novo sistema. O que é que se tornou com o novo sistema. E aí, de repente, os restos sem Word? O que é que se tornou com o mesmo sistema. Obrigado.